Eô, eô, praia Eô, eô, praia Já no tomeirão, calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Uma só alegria Eternos, doutor, Deus Pá Na menina sante Da paz eu sou tiente Na barra o farol a brilhar Carnaval na varia Tava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Eu vou A próxima e manhã E vou Dançar ao meu toque Tô a cocô Tivo minha paixidade A vou E eu vou Eu diria Que a sua vontade De amor Eterna Quem sabe De a paz De a guerra E esse é o toque De a paz Eô, eô, praia Eô, eô, praia Eô, eô, praia Eô, eô, praia Já no tomeirão, calor no coração A festa vai começar Carnaval na barra o farol a brilhar Carnaval na barra o tala maradilha Nunca irei te deixar Meu amor Eu vou Eu vou Eu vou Atrás do trio elétrico Vou Dançar ao meu toque Quanto vou Tivo minha paixidade Amor Eô, 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 eô Os cuisdais Eu queria Eu vou Abre o trio elétrico Vou Dançar Abre o toque do abogô E o tinto E a validade Cagou Eu diria Que o campo da vida fosse Eterna Quem sabe Um dia mais De se aguentar E me espera Só festejar Eu Eu Laia Eu Eu Laia Eu 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 Tchau, tchau.